Oi, sérios humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noa, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje eu vou falar sobre o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu li no Kindle, eu comprei o livro Franz Kafka Essencial, Essencial Franz Kafka, digital mesmo, uns 4 anos atrás, eu acho, quando eu fiz uma matéria na faculdade sobre o Kafka, a gente leu alguns livros dele, e aí eu resolvi trazer A Metamorfose aqui para o canal, então eu reli, leu um livro curto, eu lembro que na época eu também cheguei a pegar uma versão física e tinha umas 45 ou 50 páginas, não é um livro grande, eu acho que tem audiobook no YouTube que é menos de duas horas, é uma novela na verdade, não é nenhum livro. Franz Kafka era um autor tcheco, mas ele sempre escreveu em alemão e se considerava alemão também. A Metamorfose foi uma das poucas obras dele que foram publicadas em vida, a maioria das obras deles foram publicadas após morte, e ele proibiu de ser publicado, que eu acho uma sacanagem, mas o amigo que publicou não, o Franz não querer publicar Kafka, né, o Franz, nossa, bem íntima. Então roda a vinheta que daí eu começo a falar sobre a minha experiência de leitura. Então lembrem, gente, de seguir o canal, tá, de fazer os comentários, deixar comentários aqui, sobre se a sua experiência de leitura foi a mesma, se você já leu, se você achou difícil, e compartilha com quem você acha que tem interesse. Nos sigam também nas redes sociais, arroba Histórias de Noa, tanto no Facebook como no Instagram. Então tá, eu sugiro, tem pessoas que tem um pouco de preconceito com o Kafka, né, por ser um livro ali do início do século XX, por achar difícil, por ser literatura alemã, mas eu gosto do Kafka, assim, pra começar, pra adentrar, né, na literatura clássica alemã, porque ele escreve livros curtos. Os mais longos são o Processo e o Castelo, o Castelo eu quero ver se eu faço um vídeo, eu tô lendo ele agora, quero ver se eu faço algum vídeo falando sobre, mas o resto são tudo novelas e são livros que você consegue ler ali num dia. Eu lembro que quando eu li a primeira vez a Metamorfose, o Veredicto e a Colônia Penal do Kafka, as três novelas no mesmo dia, porque elas eram muito curtas e super dá. Então tá, Metamorfose, acho que a maioria das pessoas já sabe, e já consegue, já tem esse imaginário na cabeça, que é um menino que acorda, né, um jovem adulto que acorda no seu quarto transformado em um inseto. E a maioria das pessoas associa esse inseto com uma barata, tipo, é tipo lá o Jonas da Bíblia que é jogado na, no, no, na, que é comido por um animal marinho muito grande, que todo mundo associa com uma barata. Então, tipo isso, é, nossa, que todo mundo associa com uma baleia, baleia, porque é no mar, barata, é o Kafka. Gênio. Então tá, é, voltando pro Kafka, a Metamorfose, então, é, o Franz acorda, e ele é um jovem adulto, e ele é caixeiro viajante, e aí ele já acorda já pensando no trabalho, o que já é, o que o Kafka sempre faz nos livros dele, uma crítica a esse sistema burocrático e capitalista e de negócio, que rouba as almas das pessoas, e elas só conseguem pensar em trabalho e em ganhar dinheiro e isso sustentar. E a Metamorfose, ela vai falar muito disso, porque esse menino, ele acorda, esse jovem adulto, ele acorda e a primeira coisa que ele tá pensando é no trabalho, que ele tá atrasado pro trabalho, que ele tem que levantar pro trabalho, que ele tem que ir trabalhar e ele não gosta do trabalho, e daí ele pensa, por que que ele tá trabalhando sendo que ele não gosta do trabalho? Aí ele vai voltando nas, vai pensando, né, e vai falando pra gente que os pais são velhos, estão lá nos cinquenta e tantos anos, mas o pai já não trabalha há anos, porque agora ele assumiu a família, ele é o provedor dessa família, os pais têm dívidas, então ele precisa trabalhar pra pagar as dívidas dos pais, que vai demorar muitos, muitos anos pra ser que tada, aí ele começa a fazer planos pra vida dele, quando ele vai ter essa autonomia, de viver a própria vida e não precisar pagar as dívidas dos pais, em nenhum momento ele questiona o fato de por que que ele tem que pagar as dívidas dos pais, e aí fica implícito essa dívida que os filhos têm com os pais, porque veja bem, eles te deram a vida, eles trocaram suas fraldas, eles te sustentaram, que é uma coisa muito da nossa sociedade, essa cobrança pra que os filhos paguem tudo que os pais fizeram por eles, não é uma coisa muito dita, mas é uma coisa socialmente construída, de você cobrar o amor que você deu, tipo, o filho nunca pediu pra nascer, mas o pai escolhe ter um filho e depois cobra desse filho o fato de ter lhe concedido a vida e o sustento por anos, e aí o Kafka, o Kafka, né, o personagem aqui, o principal, ele sofre muito disso, tipo, de ter que responder essas expectativas dos pais dele sobre ele, no livro que a gente já indicou aqui no canal também, que é Longe da Árvore, ele fala, né, sobre o fruto que cai longe do pé, ele vai discutir 10 tipos de filhos que nascem diferente dos pais, porque os pais normalmente acham, eles não têm, quando vão ter filhos, eles não pensam, ah, eu vou ter um outro ser humano, um outro indivíduo que vai ter a sua própria personalidade, a sua própria vida, seu próprio modo de ver a vida, não, eles pensam, eu vou ter uma parte de mim, com a parte da outra pessoa, que eu vou ter esse filho, né, então eles esperam um reconhecimento ali, né, uma auto-imagem, um auto-reflexo, duplo, talvez, mais ou menos misturado com a personalidade da pessoa que eu tive o filho, e aí quando esses filhos nascem diferente dos pais, que tem esse confronto, e aí no livro Longe da Árvore, ele vai falar sobre filhos que nascem autistas, filhos que nascem surdos, né, de pais ouvintes, com síndrome de Dow, filhos que são assassinos também, como esses pais lidam com esses filhos que tem uma personalidade, ou alguma habilidade muito diferente da deles, tipo, ele também fala sobre filhos intelectualmente muito mais inteligente, os gênios, e aqui a gente vai ver muito isso, quando a gente vai estudar mais sobre Cáfrica, é muito comentado, principalmente porque ele escreveu lá a carta ao pai, que era uma carta pro pai dele, que o amigo, depois da morte, resolveu publicar como um livro, pensa você escrevendo uma carta pra sua mãe, ou pro seu pai, e você não manda a carta, porque não queremos ofender, pensa escrevendo uma carta, com todos os seus sentimentos, suas verdades, de uma relação parental, e aí depois da morte publicam isso, e a pessoa ainda se diz amigo, mas tudo bem, a pessoa tá morta, ela não vai ficar sabendo disso, É um assunto muito discutido, essa problematização com a relação parental, principalmente com o pai, esse pai que é narcisista, e cobra muito do filho, que viva pra ele, que faça os desejos dele, e se anule para fazer a vontade do pai, e aí aqui, é muito interessante, porque depois dessa transformação, desse menino que acorda com o barata, vai ter um afastamento dessa família, essa família vai rejeitar esse filho, porque eles vão parar de falar com ele, vão ficar falando só dele, pelas costas, mal, e aí eles vão tratar ele, como se ele tivesse se transformado, em um inseto, apenas para irritá-los, como se fosse uma afronta, como se fosse o desejo dele, fazer alguma coisa, pra desgostar essa família, e não como se fosse uma coisa, do acaso, tipo ele só acordou com uma barata, não é explicado como isso aconteceu, realmente não é culpa dele, e aí, como no início do século XX, estava começando a se criar, essa imagem social do adolescente, e aqui vai falar muito, dessa mudança corporal, que ele só se transformar numa barata, dessa discussão, de como os pais lidam com esse filho, que está na puberdade, está mudando fisicamente, a voz muda, o corpo muda, a personalidade muda, como professora, sempre ouço, assim, nessa fase do fundamental, entre 11 e 12 anos, agora cada vez mais cedo, ai, mas eu tinha uma criança, tão fofinha, e agora tem uma coisa, que eu não sei nem, né, dizer o que quer, um bichinho, se transformou num mini demoninho em casa, qualquer coisa se irrita, qualquer coisa, é, tem respostinha, muitos pais falando disso, ai, está na fase da respostinha do filho, que é tipo, a fase que ele parou de só ouvir, e agora ele está dando a opinião dele, sobre os fatos, ele está querendo ter opinião, e querendo ter vontade, e a vontade normalmente é o contrário do pai, e ai, aqui a gente consegue ver muito isso, de como há esse afastamento, no início ainda eles moram na mesma casa, então, dentro da mesma casa, como esse menino fica isolado, dentro do quarto, e ai, como eles se afastam do menino, e vão se aproximando da menina, da irmã, é, do Franz, aqui, já, que ela ainda está na fase, de ser a filha legal, a filha, ajudadora, vamos dizer assim, outra coisa que eu achei muito legal, e achei muito interessante, dessa segunda leitura, foi que 2021, né gente, pandemia, está aí, e a primeira pessoa que nota, que ele não saiu do quarto, é o gerente do trabalho dele, que vai buscar ele em casa, não é a família, é o gerente do trabalho, e ai, o gerente chega no quarto dele, abre a porta, eu acho que antes de abrir a porta, ele pega e fala uma frase bem legal, é, não existe época, para não fazer negócio nenhum, ou seja, não existe época, para você não trabalhar, não existe época, para você estar doente, e ai, tem uma discussão absurda, que é tipo assim, como que você não vai trabalhar, tipo assim, você está achando que, você ter se transformado, numa barata, é uma desculpa suficiente, para o negócio parar, para as vendas pararem, você acha realmente, que a minha empresa, vai ficar aqui esperando, você passar, para esse processo, para esse processo, de transformação, para essa metamorfose, e corona, né, gente, está aí, e aí a gente vê, né, tipo, pessoas, Brasil, né, e, umas duas semanas atrás, teve um protesto, para, para, porque teve lockdown, porque tinha morrido, na, naquele dia, é, 100 pessoas, eu acho, e aí, aqui perto de casa, teve um protesto, de carros, contra, o lockdown, porque, era um absurdo, tipo assim, só porque, mais de 100 pessoas morreram, a gente vai parar de trabalhar, parar de ganhar dinheiro, tipo assim, a gente precisa sustentar, as nossas famílias, e aqui, fica muito claro isso, de, de como essa necessidade, de ganhar dinheiro, para sustento, para ter o que comer, onde dormir, conforto, ter as necessidades básicas, para prover as necessidades básicas, esfria as relações pessoais, o amor, acaba, porque o amor, está condicionado, as necessidades, então, você tem uma necessidade maior, de comer, do que amar o seu filho, então, se você precisa comer, e para ir para comer, você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, isso é muito mais importante, do que uma doença na família, é muito mais importante, do que você está passando, por um momento, e que você precisa, ficar isolado, e aí, eu acho, e dá muito para associar, esse livro também, com doenças mentais, eu pensei muito, em depressão também, quando um membro, da sua família, entra em depressão, que é, que eu já passei por isso, na família, mas, assim, aquela pessoa, precisa de um momento, para ela, ela precisa de um momento, para tentar recobrar, a saúde mental, e normalmente, quando a pessoa está, no auge da depressão, a primeira coisa, que ela faz, que é recomendado, que ela pare, de trabalhar, que ela, para ela, ter tempo, para cuidar de si mesmo, e aí, como as pessoas, encaram esse tempo, para cuidar da própria saúde mental, como uma coisa egoísta, que aqui, a família, continua vendo ele, como um ser egoísta, que parou a vida, de todo mundo, porque ele, tinha se transformado, numa barata, tipo, ele se transformar, numa barata, era o problema só dele, ele não precisava, afetar a família toda, com isso, e aí, e surge um rancor, porque esse problema, pessoal dele, afetou a família toda, e, e é muito interessante, você, ver como, o Kafka, retrata isso, muito bem, uma, porque é uma história, é uma alegoria ali, uma história fantástica, mas muita coisa, a gente consegue fazer, muitas ligações, com a nossa sociedade, hoje em dia, de que tudo que, foge do padrão, não é aceito, e aí, e esse padrão, ele vai mudar, né, de família para família, de sociedade para sociedade, mas de como, as pessoas que, deviam te amar, acima de tudo, o maior amor do mundo, que é o de pai e de mãe, quando, a pessoa se afasta, do desejo, desses pais, da concepção, desses pais, de amor, esse maior amor do mundo, esse amor incondicional, não é tão incondicional, assim, e eu acho que, chega a ser um pouco, assustador, ver isso, de como, isso pode acontecer, e acontece muito, 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 principalmente, acho que associando, as doenças, as doenças mentais, é, porque, é uma doença, que você, ainda é muito estigmatizada, hoje em dia, eu vi, a Faila Pinho, que é uma cantora, falando, uma vez, que ela gosta de associar, as doenças mentais, transtornos compulsivos, todos esses tipos, de transtornos, com a lepra, na época da Bíblia, né, de como as pessoas, viam os leprosos, e se afastavam, e jogavam eles, para fora da cidade, como tinha essa aversão, e aqui, é isso que a gente vê, a gente pode colocar, essa transformação dele, com qualquer tipo, de aversão, que a sociedade tem, a algum tipo, de diferença, então, aqui, a gente pode, voltando lá, para longe da árvore, né, os pais, que descobrem, que vão ter, um filho, com síndrome de Down, então, eles podem, e a maioria, faz a opção, por fazer um aborto, quando descobre isso, no início, ali, países, que o aborto, é legalizado, obviamente, ou os pais, que descobrem, que tem filhos, com, deficiências, múltiplas, graves, que ele nunca, vai conseguir, se, se, sustentar, sozinho, nunca vai ser independente, é isso, gente, acho que era isso, que eu tinha que falar, leiam, é um livro, é muito pequenininho, é uma novela, né, como eu já disse, qualquer coisa, tem um audiobook, é, por ser, né, um livro, que caiu no domínio público, tem um audiobook, no YouTube, também, então, ouçam, caso vocês tenham, alguma dificuldade com a linguagem, eu acho que ouvir, fica mais fácil, porque é uma obra, sensacional mesmo, e leiam também, eu indico muito, né, gente, já é a indicação, aqui do canal, O Longe da Árvore, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente, que vocês tenham gostado, e até a próxima, tchau!